Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Adoremos o Senhor, admirável nos seus santos. O Senhor, admirável nos seus santos. O Senhor, admirável nos seus santos. Vem nas mãos as profundezas dos abismos, e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez. E a terra firme e suas mãos a modelaram. Vem te adoramos e prostrimos-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque ele é o nosso Deus, nosso pastor. E nós somos o seu povo e o seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua dor. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em perigo. Como em nossa amor pesado aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram. Quarenta anos desgostou-me aquela raça. Seu coração não conheceu os meus caminhos. Amém. 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 admirável nos seus santos.